O falecimento de Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mexeu com o mundo do futebol, várias homenagens foram feitas e a gente vai trazer algumas aqui pra vocês verem. Começando com o Vasco da Gama, que foi o clube onde ele foi ídolo, que postou maior de todos, te amaremos pra sempre, ainda decretou luta oficial de 7 dias pelo falecimento do maior ídolo. O Flamengo postou adversário admirável, enriqueceu a história do clássico dos milhões. Botafogo postou ícone do futebol carioca e brasileiro. O Flu, um dos grandes da história do futebol carioca e brasileiro. Juninho Pernambucano, você foi o maior de todos com a Cruz de Malta. Romário, um dos maiores ídolos do Vasco, um dos maiores jogadores brasileiros. Edmundo, minha referência como homem, atleta e ser humano. Pedrinho, ídolo na essência da palavra. Ricardo Rocha, um dos maiores privilégios que a vida me deu foi ser amigo de alguém que sempre idolatrei. Ronaldinho Gaúcho, seu legado também será inesquecível. Adriano, mais um ídolo que vira uma estrela. Luxemburgo, o maior jogador da história do Vasco da Gama. Bruno Mazeu, sempre que me perguntam se sou Vasco por causa do meu pai, respondo não, sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Eduardo Paz, prefeito do Rio, o cara que me fez viver as primeiras emoções com o meu Vascão. Casimiro, obrigado, será pra sempre o maior de todos. Brasileirão, o maior artilheiro da minha história. CBF, um dos maiores atletas de futebol brasileiro. E o perfil oficial da FIFA Copa do Mundo postou uma lenda do futebol brasileiro com um vídeo do Roberto Dinamite. E como todas as lendas, não morrem, vivem pra sempre. Dinamite eterno.